E a gente recebe também a nossa companheira Vera Soprani, companheira aqui da nossa casa, que hoje foi encarregada do tema da noite, Saúde do Ser Integral. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que a gente está aqui do lado de cá, porque a gente está sempre sentadinha ali na terça-feira. E é de novo um prazer cada um de vocês estar aqui presentes. Nós queremos lembrar que esse tema, Saúde do Ser Integral, a maior parte do que está aqui, na verdade, 100% do que está aqui, é tirado das obras da codificação e das obras da doutrina espírita. Não tem nenhuma palavra aqui que tenha sido da minha autoria. Então eu não sou, eu sou só uma reprodutora de conhecimentos. Eu não estou produzindo nenhum conhecimento. Estou reproduzindo o que eu li, o que eu achei bom para mim e que acho que a gente pode passar. Outra coisa também, a maioria dessas, tem muitas, vocês vão ver que tem muitos slides aqui, que eu tirei de um tema chamado Curso de Noções de Saúde e Espiritismo. Então eu coloquei de primeiro as obras que eu consultei, porque todas, eu já falei aqui duas vezes, então todas as duas vezes eu esqueci de mostrar o último slide que é das obras consultadas. Isso é muito importante. Depois a gente esquece até onde a gente viu aquilo. Então, a primeira coisa está aqui, eu acho que esse curso é um curso que foi desenvolvido pela AME São Paulo e é para os trabalhadores da Casa Espírita. É um curso que eles fazem, eles fizeram isso, já está na internet há um tempo, mas é para quem quer trabalhar na Casa Espírita. Então, é para nós todos, para a gente ter conhecimentos básicos do que é o tratamento espiritual. Muitas vezes a gente vai para a cabine de passe sem noções mínimas do que é realmente que a gente veio buscar para oferecer e para receber. Então, eu acho que vale a pena, eu coloquei pouquíssimas coisas do curso aqui, mas tudo que eu vou falar está muito relacionado ao que eles falaram e é muito importante para nós trabalhadores. Lembrando que essa doutrinária é a maior terapia para nós espíritos encarnados e desencarnados. Então, quando a gente vem aqui assistir uma palestra ou fazer o estudo, nós estamos sendo trabalhadores da Casa Espírita. Nós estamos doando de nós as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o que nós fazemos com isso é de nossa responsabilidade. Então, a gente precisa aprender para usar bem essa força que a gente tem, que é o pensamento. Então, nenhum de nós aqui é simplesmente um assistente. Todos nós somos trabalhadores. Então, dentro desse tema, saúde integral, saúde do ser integral, eu vou falar rapidamente o que a Organização Mundial de Saúde fala como saúde, que todos nós já sabemos, que hoje a OMS descreve saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é mais somente considerada ausência de enfermidades, mas isso já vem de algum tempo. E a OMS está em acordo com a doutrina espírita. Porque para ser saudável, você não pode pensar que isso aqui, que a matéria, estando saudável, necessariamente o ser é saudável. Então, nós estamos tratando de um ser integral. Vamos ver daqui para frente. E então, o que é a saúde? É uma sensação de bem-estar do ser de uma maneira geral. Não é somente falta de doença no corpo físico. Então, a gente tem que estar com a harmonia dos fatores essenciais. Bem-estar psicológico, mental, equilíbrio orgânico, porque o corpo é o nosso carro. Nós somos o motorista, mas o corpo é o carro. Se eu preciso andar, eu tenho que ter um carro funcionando. Eu não posso estar quebrada para conseguir ir à frente. E também satisfação econômica. Porque se você está com preocupação com dinheiro, com dívida no final do mês, você não consegue estar saudável mentalmente. Então, segundo o Espiritismo, e em concordância com a OMS, que trabalha esse fator agora, mas o Espiritismo já ensina para nós que nós somos, quando falamos em saúde, nós temos que considerar o ser como uma dimensão trina. Nós somos um ser que temos, vamos botar assim, três dimensões. Então, nós consideramos, o Espiritismo nos ensina. A dimensão mais densa é essa aqui, que nós vemos, que é o corpo biológico, corpo orgânico. A dimensão da matéria sutil, que é do perispírito, que nós não vemos. E que é os amigos espirituais que estão aqui assistindo a essa palestra agora, estão na dimensão de perispírito, que não é vista pelo nosso corpo biológico, mas nós como Espíritos, nós nos comunicamos. E o Espírito que de fato é a sede, que comanda todo o nosso ser. Somos nós, nós somos Espíritos, né? Então, todo o nosso ser, toda a nossa saúde é comandada pelo nosso Espírito, por nós Espírito. E tudo emana do Espírito, passa pelo perispírito, que nós vamos ver que são alguns corpos, não é um corpo só, e chega ao corpo físico, que é aonde se processa a dificuldade, a doença, na maioria das vezes. Claro que muitas vezes você pode ter um corpo saudável e você está alterado psicologicamente e mentalmente. Então, você, ninguém está vendo, mas você sabe que você não está saudável. Então, somos isso. Somos essa trídia, essa coisa trina, que nós, embrenhados aqui na matéria, não percebemos. Mas somos isso, alma, mente e corpo. Alma, na verdade, é o Espírito encarnado, né? Alma, nós podemos dizer agora que nós somos alma, porque temos o corpo e temos a mente. Estamos na dimensão orgânica, então somos alma. O Espírito, ao desencarnar, aí se chama Espírito. Mas, de uma maneira geral, somos alma ou Espírito. Então, o ser integral é essa tríade. Somos Espíritos em uma experiência corporal, em mais uma experiência corporal. Segundo, Emmanuel, e aí nós vamos citar toda a literatura que vocês já conhecem, que nós já conhecemos. Eu só estou fazendo aqui algumas lembranças, alguns lembretes. Então, no livro Consolador, Emmanuel fala assim, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, é o que a gente quer, nós queremos ter um corpo saudável, não é? Mas, para o plano espiritual, para Deus, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Significa o quê? Que nós, a saúde, a perfeita harmonia da alma, a alma é corpo, espírito, perispírito. Então, a perfeita harmonia da alma, nós vamos adquirir com o tempo. Então, nós vamos continuar, que isso está mais adiante. Então, como criaturas, somos criados por Deus, todos sabemos disso e acreditamos nisso. Simples e ignorantes, sem saber, sem maldades. Mas, depois, vamos nos corrompendo nas sensações da materialidade, das paixões, do interesse pessoal, nas reações do instinto e conservação, que é normal, o instinto e conservação é o que nos faz manter nessa Terra difícil. Então, manifestado como? No orgulho e no egoísmo, e aí vamos nos desajustando da lei de amor. A lei de amor que é a lei de Deus. Então, nós vamos nos desajustando e assim produzimos doenças em nós. Nós já falamos isso em uma conversa passada. E a doença é mais do quê? É mais a tentativa que a gente pede para corrigir essa desarmonia. Na maioria das vezes, é uma tentativa de corrigir essa desarmonia. E aí, a benfeitora Joana de Ângeles, no Homem Integral, que é do Divaldo Pereira Franco, com espírito Joana de Ângeles, fala essa frase que é muito importante para nós ainda encarnados aqui na Terra. Aqui nessa condição de espíritos ainda, em planetas de provas e expiações. Diz que somente há doenças, porque há doentes. Acabou. Então, somos ainda, ainda, isso é muito importante, porque a doutrina é muito consoladora. Nós somos ainda, mas nós não seremos para sempre doentes. Estamos, vamos dizer que estamos doentes ainda. Porque a doença, na verdade, é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ao espírito. É isso que a gente acabou de falar antes. Então, desde que a gente esteja em desarmonia, nossa energia pensante, nós espíritos, estamos desarmonizados com a lei, produzimos doença, ficamos doentes. Então, no momento em que essa Terra sair desta condição de provas e expiações, quando aqui estiverem encarnados espíritos bons, não existirão mais as doenças. Por quê? Porque nós já teremos aprendido, já teremos evoluído. Não que a doença vai nos trazer evolução, absolutamente. Nenhuma dor faz ninguém evoluir. O que faz a pessoa, o que nos faz evoluir, é o aprendizado que essa dor nos traz. Então, quando eu tive aquele problema, e aprendi na pele que isso me faz mal, eu não vou querer esse mal de novo. E aí, aprendi. Se eu aprendi, eu não preciso mais daquela lição. Funciona como lição, então. E o que é, de tudo que a gente falou até agora, a conclusão agora é a seguinte. Desse exposto, somos ainda doentes. Então, necessitamos, deduzimos do exposto, que necessitamos ainda de muitas existências, muitas experiências, para conquistar a saúde integral. Não será nessa encarnação que teremos ainda a perfeita harmonia da alma. Mas nós estamos no caminho. Nós estamos trabalhando. Depende de trabalho. Depende de boa vontade. Depende de comprometimento, de compromisso. De cada um de nós. Se queremos ser saudáveis, temos que trabalhar para isso. E o trabalho para ser saudável, é o trabalho para melhorar a nossa alma. A nossa alma imortal. Se eu melhoro, se eu paro de ser agressiva no trânsito, se eu paro de ser impaciente, se eu paro de ser intransigente com o outro, eu vou diminuindo em mim esses vícios e vou colocando no lugar as virtudes. Porque como nós somos filhos de Deus e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, como nós vimos na palestra passada, não é a semelhança física. É a semelhança de virtudes. Deus nos criou e colocou dentro de nós uma poção de sementinhas. Isso todo mundo fala aqui nessa tribuna. Colocou as sementes. Então nós estamos fazendo o quê? Desenvolvendo essas sementes. E a cada encarnação, a gente desenvolve uma ou outra, ou mais do que uma. Então pode ter que ter uma virtude que ainda está na forma de semente, mas já tem outra que já está uma florzinha maior. Então tem pessoas que já têm a paciência. Quer dizer, isso já é uma árvore, mas em compensação, ela pode ser intransigente em outro sentido. Então ali ainda é uma semente que precisa ser trabalhada. Então para a saúde, da mesma forma que para a nossa melhoria, porque nós só seremos saudáveis quando nós tivermos a perfeita harmonia da alma. E a perfeita harmonia da alma é assim que a gente vai adquirindo. Então vamos falar sobre o pensamento. Qual é a importância do pensamento sobre a saúde? E aí a gente encontra tudo isso aí. Pensamento é matéria. Pensamento, nós vimos lá na primeira... Vocês me dão licença de voltar lá no comecinho? Tudo bem. Vocês lembram daquela figura? Que a gente tem lá o espírito, aquela chama que a gente não consegue definir o que é espírito, logo a seguir uma outra faixa que é o corpo mental, a seguir perispírito, depois duplo etérico e final corpo físico. O perispírito não é um corpo fechado, único, igual esse aqui. O que os amigos espirituais falam é que eles são vários corpos. E o corpo mental é um dos corpos, o perispírito, mas é o envoltório da mente, que é nada mais do que aonde se produzem os pensamentos. O espírito, ele comanda todos esses corpos. Então, se saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, quando eu tiver saúde plena, saúde integral, eu, espírito, estarei em harmonia com a lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei de justiça, que é a lei de caridade. Essa é a lei do pai. Então, se outra coisa, a vida nasce no pensamento, significa que os meus pensamentos, o que eu penso, nós não estamos vendo, graças a Deus, que nós não temos ainda a telepatia de ler o pensamento do próximo, porque ainda não estamos nessa condição, porque ainda somos pessoas que julgam o próximo, só de olhar, imagina de pensar, e saber o que ele está pensando hoje. Então, mas o espírito puro não conversa, ele vê a mensagem através do pensamento. E é isso, nós produzimos matéria e, através do fluido cósmico universal, essa matéria, ela se plasma, ela forma como se fosse uma TV de plasma. E os amigos espirituais que estão ao meu lado, percebem isso, desde que eles queiram, que eles estejam em sintonia comigo, claro. Porque tudo depende da sintonia. Se eu estou em sintonia com as coisas do bem, um espírito inferior, em sofrimento, entre aspas, não existe, mas um espírito mau, ele não vai conseguir me acessar. Mas se eu desço ao nível dos pensamentos dele, com emoções de agressividade, de coisa, entre aspas, negativa, nós vamos ficar na mesma sintonia vibracional e ele pode me prejudicar, ou até eu prejudicar. Por que não? Então, pensamento é matéria. Por isso que quando a gente lembra que, nesta reunião, por exemplo, nós estamos trabalhando com os nossos pensamentos. Então, é muito importante que cada um de nós pense no bem, pense na paz, pense na harmonia, pense na saúde, porque ela, além de estar atraindo energias positivas, curativas, ela está ajudando a atmosfera. Porque a psicosfera do planeta está carregada. Por que está carregada? De negatividade. Porque os nossos pensamentos, em 80% do tempo, são pensamentos de negatividade. Por isso é bom a gente vir aqui, porque neste momento, pelo menos, a gente se sente filho de Deus de verdade. A gente se sente tranquilo, a gente se sente harmonizado, porque nós comungamos esses pensamentos de paz, de harmonia. Então, como a vida nasce no pensamento e o pensamento, vamos botar assim, os sentimentos e as emoções são as roupas do pensamento. O pensamento é neutro. Eu posso pensar, é neutro. Mas, dependendo da minha emoção, na hora que aquele pensamento vem, eu ponho uma roupa de agressividade, uma emoção forte, ou de harmonia, de paz. Então, nós nos alimentamos dessas emoções. E saúde tem tudo a ver com isso. Saúde tem tudo a ver com isso. Se a gente quer começar a ser saudável a partir de agora, e outra coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, que o fato de você ser saudável, não necessariamente significa que o seu corpo é saudável. Isso a gente já está cansado de saber aqui. Bem que nós gostaríamos de ter a perfeita harmonia da alma com o corpo, mente, perispírito e espírito, saudáveis. Mas, neste atual, nesse plano que a gente está, nós ainda precisamos, como falou lá no início de uma das falas que a gente leu aqui, acho que é do Emmanuel, nós ainda precisamos das dores, das doenças. Vamos continuar. Então, falando em pensamento, isso está no Pão Nosso, no capítulo 15. Emmanuel, Chico, através de Emmanuel, através de Chico, fala o seguinte, pensar é criar. Nós acabamos de falar isso aqui. Pensamento, na verdade, o pensamento e a vontade para o espírito é como se fosse as mãos para o ser encarnado. Então, quando você pensa e pela sua vontade, assim, agindo no fluido cósmico universal, você produz produz imagens, produz imagens que serão lidas por quem estiver na sua faixa vibratória. A gente falou agora assim. E outra coisa, com relação à saúde, isso é muito importante, porque, olha bem, eu vou ler esse parágrafo. A realidade dessa criação que a gente acaba de pensar, pode não se exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios, tipo que eu acabei de pensar numa coisa e isso não vem direto para o meu corpo. Mas o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no mundo íntimo do ser, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Isso é muito sério. Eu lembro quando eu li isso aí, eu lembrei do Désio Iandole, que conta sempre nos estudos dele, ele fala de uma paciente que ele teve, que ele é gastroenterologista, cirurgião gastroenterologista. Ele disse que a paciente ia lá durante cinco anos e dizia que tinha um câncer no estômago. É mais ou menos assim, porque eu vou falar uma coisa que eu já ouvi, né, então. Ela dizia que tinha um câncer no estômago, ele fazia endoscopia, não tinha câncer não. Ano que vem, estou com câncer no estômago, ele fazia endoscopia, não tinha. Bom, todo mundo acho que já ouviu essa história. No final, mais ou menos de cinco anos, ele na endoscopia descobriu o câncer. Aí ela falando, falei? Quer dizer, é isso aqui. Ela tanto pensou, e agora, por que será? ela teve um câncer assim do nada? Com certeza não. Isso estava em seu mundo, em seu perispírito, ela teria essa tendência a fazer a doença, mas, ela tanto pensou, tanto quis, que ela conseguiu. E assim funciona com a gente. Tanto do lado, você vê, tanto para extinguir aquela coisa ruim, ou para continuar. então os pensamentos são, é fundamental. É igual bactéria e vírus, você não vê, mas você sabe que existe. A gente só sabe que o vírus existe quando dentro de um ambiente como esse, alguém começa a espirrar, 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 na semana que vem está todo mundo espirrando. Alguém viu o vírus? Não. Mas ele se transmitiu. e o pensamento é assim, ele produz em nós para o bem ou para o mal, depende do que eu quero fazer com os meus pensamentos. Então, falando em pensamento agora, a gente também tem que pensar, falar sobre como funciona a terapêutica, né, o trabalho, porque a gente está falando em saúde, então nós estamos mexendo nessa situação. Como é que funciona o médico diante do paciente doente? Na terapia vitalista, que é o espiritismo, segue a linha da terapia vitalista. Nós temos a terapia materialista, que a alopatia trabalha só com o corpo físico, né, os médicos, a maioria dos médicos ainda vê só o o o o efeito, então está procurando ainda a causa, mas vê o corpo doente e os médicos espíritas, esses principalmente da associação médico-espírita, que já estão trabalhando assim, as terapias na casa espírita, por isso esse curso de noções de saúde e espiritualidade para o trabalhador espírita, ele dá essas noções com muita propriedade. Ele mostra que as terapias vitalistas, aquelas que olham o ser no seu complexo trino, não só no corpo, então ele, você precisa tratar o corpo e a alma e o espírito, essa terapia, nesse caso, o médico, ele não é responsável pela cura do paciente. Na terapia materialista, o médico é responsável. O paciente chega, nesse estudo do curso de noções de espiritualidade, no primeiro capítulo, na primeira aula, ele fala assim, o paciente chega e é como se estivesse trazendo o carro para o mecânico. O meu rim está com problema, meu fígado está assim, meu não sei o que está assado. E o médico se vê na obrigação de começar a descobrir aquelas peças para saber como repor aquelas peças. A terapia espírita trabalha o ser de uma maneira global. Trabalha a parte vital do organismo. O médico, quando trabalha assim, ele ajuda, é importantíssimo, mas ele é indutor da cura. Como o reiki, como a homeopatia, são terapias vitalistas. E aí, olha o pensamento como é importante. A gente se cura se o nosso pensamento mandar. Porque você pode até num médico muito bom, mas se você falar, esse médico não vale nada, esse remédio que ele me deu não vale nada, pode esquecer, você gastou dinheiro à toa, seu plano pagou à toa, você não vai ficar bom. porque você não quer, porque você está se boicotando. Então, quando você vai procurar uma terapia, quando você vai que seja num alopata, num homeopata, num médico vitalista, ou outro, ou materialista, você precisa ser ativo. Tanto é que na terapia materialista, o médico, nós, mais, porque eu estou nessa gama de pessoas que pensa assim, pensa ainda, vê o outro como paciente, e ele se vê paciente, você tem que ter paciência, para ficar na fila, paciência para esperar a hora que o médico chega, paciência, 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 nós somos pacientes, você fica ali passivo, e na terapia vitalista, na terapia espírita, principalmente, que é o que a gente está discutindo aqui, para trabalhar o ser integral, você é ativo, não pense que você vai lá dentro tomar passe, tem até, saiu até agora, você mandou no grupo, um trabalho que foi feito com passe, está sendo, não sei se vocês viram, em que os ratinhos foram beneficiados pelo passe, você mandou, você leu, você mandou, então, é um trabalho que está sendo feito por um médico que fez um mestrado, doutorado, não sei, e trabalhando isso, ele trabalhou com ratos, e eles foram beneficiados com passe, então tem várias pessoas falando, vamos lá, vamos tomar passe, vamos tomar passe, gente, o rato é uma coisa, ele é irresponsável, ele é irracional, então Deus, supri suas necessidades, nós somos responsáveis, somos ativos, somos seres humanos, então não adianta eu ir lá para a cabine do passe, fazer uma fila aqui, lá para o passe, antes de ir lá para o passe, está aquela confusão, aquela conversação, aquela tê, 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 e chega lá no passe, todo mundo bota a mão assim, gente, nós temos que começar o nosso trabalho aqui agora, antes do passe, é o pensamento, não adianta o responsável, para a pessoa que vai dar o passe, por mais santo que ele seja, mesmo que fosse Chico Xavier que viesse dar o passe, se eu estiver hermeticamente fechada, se o meu coração estiver ali só pensando em coisa do mal, se eu estiver só, eu estou lá dentro tomando o passe, mas estou pensando lá não sei aonde, daqui a pouco eu tenho futebol lá, vou chegar tarde, Botafogo já começou a jogar, o que você está recebendo? Então é importante, por isso que eu estou falando, porque a vontade de se curar não depende do aplicador de passe, depende de mim, o que eu quero, o que eu quero receber, então a vontade é fundamental, você se cura se você quiser, seu pensamento é fundamental, então falando em modelo de saúde e falando de saúde, nós temos que falar de Jesus, não tem outro modelo, nós sabemos nosso modelo, nosso modelo paradigma, quem eu posso seguir, então Jesus, ele é um ser integral e modelo de saúde, tem duas coisas importantes que a gente tem que relatar com relação a Jesus, que aliás duas coisas é pouco, mas eu estou falando nesse sentido dessa exposição, uma primeira coisa que Jesus, nós não vimos, a gente já comentou isso aqui antes, Jesus não teve doenças, viveu num tempo em que nem médico existia, eram xamãs, mas não teve doença, nem vacinas, nem nada, e nós não sabemos, na história não relata Jesus ter doente, por quê? Porque só existe doenças quando o ser é doente, e Jesus era saudável, a gente sabe disso, então, no livro Homem Integral, Joana de Ângeles fala assim, Jesus, superando todos os limites do conhecimento do nosso tempo, fez-se, faltou um tracinho ali, o biotipo de homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, então a alma dele é pura, perfeita, harmonia da alma, ele era uno com Deus, com o Criador, na condição do ser mais perfeito de que nós temos notícia, toda a sua vida é modelar, tornando-se exemplo a ser seguido para a conquista da plenitude de quem deseja a libertação real, de quem deseja a cura real, e uma outra situação que a gente tem que lembrar de Jesus, que como modelo de saúde, ele também foi modelo de terapeuta, ele foi o terapeuta divino, porque Jesus, ele curou muita gente enquanto esteve aqui, ele curou do ponto de vista físico, ele doou de si mesmo a sua energia, o seu magnetismo, que a gente chama magnetismo curador, ele doou de si mesmo a energia vital, e a pessoa ficava curada instantaneamente, mas, ele não queria curar, ele não veio para curar corpos que iriam para o sepulcro, porque ele estava curando naquele momento, mas uma hora aquela pessoa iria desencarnar, então Jesus veio para curar o homem imortal, ele veio para curar a alma, e ele falava a cada cura que ele fazia, que ele não curou ninguém, ele fala, a tua fé te curou, vai e não tornes a pecar, a errar, então ele estava curando a alma daquela pessoa, vai e não tornes a fazer errado, muda o seu caminho, porque senão você vai voltar e piorar, e papapá, então Jesus foi o terapeuta do ser integral, ele curou corpos, mas ele quis curar a alma, de uma maneira que ele está fazendo, tentando fazer conosco, há mais de dois mil anos com a sua doutrina, e aí ele fez o tratamento nas três dimensões, então, quando nós falarmos de saúde integral, e sabemos que o pensamento é importante para o nosso tratamento, que nós temos que fazer a nossa parte, que não podemos deixar na mão do médico, exigir que ele nos cure, porque só Deus sabe se nós precisamos daquela cura, se nós merecemos, né, mas o tratamento de uma maneira geral, quando é o tratamento vitalista, ele precisa ser feito nas três dimensões, na dimensão do corpo físico, do corpo biológico, já falamos, materialista, é o tratamento alopático, né, os tratamentos vitalistas atuam na energia vital da gente, nós somos, nós, lembra do duplo etérico lá, aquele duplo etérico que faz parte do perispírito, a energia vital, nós recebemos um quântum, uma quantidade de energia vital para desenvolver essa atividade que nós estamos aqui, então, há pessoas que são extremamente vitais, tem uma vida parece que recebeu toda energia vital, enquanto outras são mais leves, mais lerdos, isso também não é, não significa que a pessoa é mais saudável ou menos saudável, o que acontece é que a gente vai receber, nós vamos gastando a nossa energia, a pessoa quando desencarna por velhice, ela gastou todo aquele quanto de energia que ela recebeu para estar aqui nessa terra durante um tempo, mas, na medida que você trabalha no bem, você gasta seu corpo físico, mas você é recompensado na sua energia, então, o trabalho no bem tem esse fator, você gasta o corpo físico, como a vela, dizem que a vela é assim, ela acesa, uma vela apagada não presta para nada, quando ela acende, ela ilumina o ambiente, ela basta para iluminar o ambiente, mas ela dá o clarão da energia, e a quem trabalha no bem, além de ter, pode ter o corpo ferido, porque nós temos que desencarnar, esse corpo aqui, nós não somos o pequeno príncipe que, de alguma forma, o pequeno príncipe voltou para o planetinha dele lá, e a gente sabe que foi a cobra que mordeu, quase morri de chorar naquele filme, naquele livro, mas, nós aqui, quem já leu o pequeno príncipe? Meu Deus, Mariana, bom, nós então, lembrar da, da terapia espiritual, terapêutica, tratamento alopático, vai melhorar o nosso corpo físico, estamos com dor, tomar um remédio para dor, com certeza, ninguém está aqui fazendo apologia, dor não, muito pelo contrário, ninguém está aqui para sofrer, nem para ter dor, nós estamos aqui para trabalhar, para crescer, para nos melhorar, se a dor vier, vamos aceitar, mas vamos fazer o possível para ela ser vencida, para isso, nós temos os médicos e estão trabalhando muito bem, terapias vitalistas vão trazer a ordem para o corpo, vai trazer a ordem, vai entender aonde está o problema, não vai querer sair fora do problema, vai entender, vai aceitar, e o terapeuta espiritual, que é o que nós fazemos na casa espírita, o passe, a água fluidificada, a oração, ninguém cura porque toma passe, gente, só o ratinho lá, lembrem-se disso, nós temos que fazer a nossa parte, oração, evangelho, ação no espírito, terapia de reforma, reforma íntima, tirar o que não presta, e colocar para dentro o que presta, porque não existe espaços vazios, se sair um vício vai ser substituído por uma virtude, então nós temos que fazer, o espiritismo manda, orienta, que a gente deva se conhecer, conhecer onde estão as nossas dificuldades, porque eu sou tão negativa, porque eu sou tão impaciente, porque eu sou assim, 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 e vai lá, como diz o último palestrante, o cristiano, vai para frente do espelho e fica se perguntando, o que está acontecendo comigo, eu tenho que mexer nisso, eu tenho que mudar, e descobrir que eu sou assim, o assado, eu preciso me perdoar, porque a culpa é uma das, é um câncer a culpa, a culpa é uma coisa ruim, que vai corroendo, e você vai se punindo, e você vai se, você vira juiz, você vira tudo de você mesma, mesmo, então, a gente precisa aprender a se conhecer, a entender que a gente fez errado, fez errado porque não sabia, e que eu estou sabendo agora, e eu me perdoo, porque se eu não me perdoo, como é que, né, da mesma forma, eu peço perdão a Deus, não perdoa o meu irmão, não me perdoo, e estou produzindo doença em mim, né, vivo triste, cabrunhada, fiz muita coisa errada, fiz, mas agora estou em pé de novo, estou tentando voltar, fazer direito, é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, tentando ser melhor do que fomos ontem, nós já até falamos isso também, a gente não tem que se comparar com ninguém, nenhuma pessoa que vem aqui, tem que se comparar com ninguém, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, como é que eu fui ontem, como é que eu estou hoje, não interessa se eu estou mais feia, se eu estou mais bonita, aliás, eu estou com o cabelo pintado hoje, se eu estou mais assim, mais assado, não interessa, interessa é, como é que eu estou hoje, com relação, ao que eu era, há um tempo atrás, o que eu estou melhorando, será que eu estou paradinha assim, mas eu acho que quem vem aqui, na casa espírita, ou, não estou falando só da casa espírita, de uma maneira geral, a gente está tentando ir para frente, pode ser devagar, mas nós estamos tentando fazer o nosso melhor, né, e a gente tem que se amar, eu tenho que amar o meu próximo, como a mim mesma, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo, o próximo é a ponte que me liga a Deus, se eu não me amo, como é que eu vou amar a outro, né, então tudo isso, a gente vai se reformando, se melhorando, e se trabalhando, para sermos saudáveis, para uma hora encontrar a nossa harmonia, perfeita harmonia da alma, a saúde, é a, nós estarmos em harmonia com a lei de Deus, com a lei de amor, e aí, uma outra obra, uma outra obra que, que eu acho que vale muito a pena, eu até trouxe, é essa aqui, é de José Carlos de Luca, o médico Jesus, nós fizemos um estudo na casa, dia de quarta-feira, a gente tem o pronto-socorro espiritual, e fizemos um estudo dessa obra, e a cada quarta-feira, uma pessoa responsável faz, estuda um capítulo dessa obra, e o médico Jesus, ele tem, a gente podia, cada um de nós podia ter, tem gente que não gosta muito, mas, para mim, ela é fundamental, a gente ler, um capítulo por dia, ou abrir ao acaso, aleatoriamente, nos ajuda, ah, é terapia de autoajuda, não, pode até ser, mas, nos ajuda, a manter o pensamento em harmonia, tirar, daquela zona de tristeza, aquela zona de depressão, de angústia, e levanta, a pessoa, a pessoa, porque, quando você, seu pensamento, sai dessa faixa mais baixa, aqui, ele vai encontrar, irmãos, que estão vibrando, também, no bem, com harmonia, e aí, você se melhora, a ideia do livro, a ideia é essa, tirar você, daquela zona de conforto, que estava ali, tão ruim, assim, eu sou isso, eu sou doente, eu tenho, não, eu sou saudável, eu estou com esse problema, isso é temporário, pode durar uma encarnação, é temporário, mas, eu não, eu não sou doente, eu estou, ah, mas, eu estou há muito tempo, já tenho 63 anos, ok, mas, o que é a vida do espírito, pelo menos, os amigos espirituais, dizem que nós somos imortais, não é? Então, o corpo, está aqui, mas, nós, não somos daqui, nós estamos, de passagem, usando esse corpo, que vai adoecer, uma hora ou outra, e vai sofrer, não necessariamente, espero que não, mas tem remédio para sofrimento, então, no livro, o médico Jesus, o José Carlos de Luca, descreve, como nossos sentimentos, e emoções, em desequilíbrio, nos causam doenças, e como o nosso comportamento, diante das doenças, pode retardar, o processo de cura, já falamos isso, isso é repetitivo, nas lições, que a gente vai, acessando a cada dia, a cada, cada lição, que ele mostra, é como se ele estivesse, também, nos dando, as pílulas, os comprimidos, para a gente se curar, né, para a nossa alma, se curar, como dor e sofrimento, nos remetem, a busca da cura, do corpo e da alma, não tem dúvidas, todo mundo sabe, que a dor, faz você correr, buscar, o que está acontecendo, enquanto a vida, vai passando, naquele jeitinho, mole, 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 a gente não quer nada, só basta, doer um pouquinho, você corre atrás, então, não quer dizer, que dor e sofrimento, sejam necessários, para isso, mas nessa atual, fase, da nossa evolução, ainda como um pouquinho, crianças, um pouquinho, adolescentes, espirituais, ainda precisamos disso, nas lições, ele mostra, que o verdadeiro perdão, nos liberta, o perdão, liberta, se você se perdoar, se liberta da culpa, se liberta das dores, que você não precisa, e liberta o próximo, que você, na oração do Pai Nosso, a gente pede, pede a Deus, que nos perdoe, assim como nós perdoamos, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos, aos nossos devedores, nos ensina, que a caridade, nos afasta, da depressão, e da apatia, quando a gente, tem um ditado, que fala sempre, seu João gosta muito, desse ditado, quando a gente, é solidário, não tem tempo, para ser solitário, então a pessoa, que está lá, tristinha, depressiva, se sair de casa, se for fazer, uma visita fraterna, acaba, ela começa, se vai trabalhar, em outra, eu vejo, tem uma, nós trabalhamos, num ambulatório, lá na igreja de Santa Rita, e lá, tem várias senhoras, que fazem o atendimento, das pessoas, entregando remédios, fazendo coisas assim, maravilhosas, e, eu pelo menos, já conversei com três, essas senhoras, as três, me relataram, que tinham depressão, e ninguém mais, tem depressão hoje, elas trabalham, pelo próximo, e isso, chama caridade, lá na igreja Santa Rita, que a paz, e a serenidade, são conquistas, do dia a dia, alcançadas, com a prática, da paciência, da alteridade, da compreensão, e que a alegria, e o sorriso, fazem parte, da nossa cura, por isso que eu falo, de vez em quando, eu fico rindo, tá gente, que eu quero ficar curada, o que mais? Eu vou, eu vou, isso aqui é, vai dar tempo de falar ainda, é, nesse livro, eu acho que, é uma oração, que Biserra de Menezes faz, é o primeiro, primeiro capítulo do livro, desse livro, que eu estou falando, o médico Jesus, e o doutor Biserra de Menezes, ele fala o seguinte, ele diz que nós, quando dormimos, e eu vou ler, ele diz, vossos guias tutelares, entram em ação, mais direta, trazendo-vos, as esferas do nosso plano, para as restaurações, restauração das forças físicas, ele diz também, cirurgias, são realizadas, em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos, que mais tarde, se manifestariam, no corpo físico, em forma de distonias várias, impedindo o desempenho, de vossas tarefas reencarnatórias, quer dizer, à noite, enquanto nós dormimos, nós sofremos cirurgias espirituais, mas você fala, mas poxa, eu vou sofrer, não, o corpo espiritual, ele pode ter vindo, nós vamos falar isso de novo, porque isso é muito importante, e aí que reside, a terapêutica vitalista, a terapêutica espiritual, o corpo espiritual, ele é, ele plasma o que o espírito manda, o espírito, tem lá nosso, o corpo mental, o que a gente manda, é plasmado no corpo, no perispírito, o corpo astral, entre aspas, o perispírito, então, ele vem com as marcas, das nossas futuras dores, as doenças congênitas, por exemplo, que a criança, bem acaba de nascer, já começa a apresentar doenças cardíacas, congênitas graves, que às vezes a criança desencarna com um dia, dois dias, três dias, um mês, não importa, mas, os problemas estão plasmados, o espírito mandou, o pensamento, plasmou no corpo espiritual, e nós podemos, durante muito tempo, ter essas, essa doença, no corpo perispiritual, mas, ainda não ter colocado isso, para fora, no nível, do corpo físico, que a gente chama até de, mata borrão do espírito, é como se, na hora que a doença vem, ai que vento, na hora que a doença vem, é como se tivesse havendo, uma drenagem perispiritual, daquele problema, que estava, no seu coração, no seu espírito, você espírito, com aquela dor, com aquela culpa, com aquele problema, você plasma isso, no seu perispírito, e daí para o corpo físico, mas, como aquela senhora, que durante cinco anos, falou que tinha câncer, tinha câncer, tinha câncer, e no fim de cinco anos, ela construiu, isso provavelmente, estava lá, impresso nela, mas ela quis, ficar doente, ela não soube, talvez por uma culpa, que ela não sabia, o que que era, ela produziu, mas nós, podemos, durante a noite, trabalhando, gente, olha como é importante, trabalhar no bem, não importa onde você está, se você é católico, crente, evangélico, se você é, é nada, não importa, Deus não nos pergunta, quando a gente sai daqui, o que que você era, eu era isso, o que que você fez, o que você fez, está colocado em você, não precisa você falar, está no seu coração, está na sua mente, está no seu espírito, o que você fez, então, se você trabalha no bem, independente de, de onde seja, que você esteja, dentro de casa, no trânsito, aonde for, no serviço lá, que você tem dificuldade, não importa, trabalhando no bem, nós estamos convidando, esses nossos anjos tutelares, anjos de guarda, a nos ajudarem, de repente, olha só, cirurgias são realizadas, no corpo espiritual, tirando provavelmente, aquelas, vamos supor, que eu tivesse que ter um câncer, que eu desencarnaria, com esse câncer, mas se, Deus, percebe, sabe, que eu estou me esforçando, que eu estou tentando ser melhor, que eu estou fazendo o que eu posso, para tentar ajudar, de uma forma ou outra, por que eu teria um câncer, para desencarnar com aquilo, ele me deu só um tumorzinho besta, na perna, curou, curou, serviu para alguma coisa, serviu, porque nós vimos, que as dores, a dor e o sofrimento, nos fazem acordar, não é, então nós temos que lembrar disso, é dessas cirurgias, que são realizadas, no nosso corpo, perispiritual, permitindo, que nós não venhamos, a ter aquela drenagem, perispiritual, para o corpo físico, e desencarnar talvez, sem conseguir fazer, as nossas tarefas reencarnatórias, ele continua, recargas energéticas, são procedidas, por técnicos, do nosso plano, do plano espiritual, quando vossas energias, entram no eclipsar, das convulsões emocionais, mais densas, todas elas, procedidas pelos recalques, dos melindres, e das paixões, recargas energéticas, que serão repostas, dependendo da nossa vibração, das nossas orações, aí ele, fica com pena de nós, porque ó, pena que nossos irmãos, se desvinculem, temporariamente do corpo, à noite, quando dormimos, em precárias condições espirituais, pois muitos, sequer, abrem os lábios, para uma preste gratidão a Deus, antes de se recolherem, a seus leitos, ele diz uma coisa, muito importante também, que alguém mandou, esses dias, é uma mensagem dessa, pelo WhatsApp, ele, doutor Bezerra de Menezes, continua, vossos anjos de guarda, também se incumbem, dos cuidados diários, para que a comida, que vos chega à mesa, esteja munida, dos recursos espirituais, necessários, ao desempenho, de vossas tarefas, retirando, tanto quanto possível, as influências deletérias, da invigilância mental, e da falta de asseio verbal, na hora da refeição, então gente, a oração, a oração, a oração, a oração, Então, agradecer, a gratidão, agradecer aquela refeição, pode ser em pensamento, se você está numa família que tem o hábito da oração, agradecer em voz alta, ensinar a criança a agradecer em voz alta, a ter respeito por aquela hora. Porque segundo essa mensagem que eu recebi, durante uma refeição, em que se fala coisas negativas, em que se fala mal da vida dos outros, que traz para a mesa as coisas que teoricamente não deveriam estar ali naquela hora, quando faz isso, você puxa junto com a sua mente e suas palavras, do outro ponto de vista negativo, espíritos que estão na mesma sintonia. E eles usam aquela energia, aqueles recursos espirituais que estavam no seu alimento. Essa foi a mensagem que eu recebi esses dias, achei muito interessante, por isso que eu coloquei isso aqui. Eles usam, acho que foi o senhor que mandou. E aí, aquelas energias espirituais que estavam no alimento, que o seu anjo guarda teve o maior trabalho para magnetizar aquele alimento, é usado pelos espíritos desencarnados, que você puxou ali para dentro da sua casa, na hora que você estava com pensamentos invigilantes, e palavras, e fofocando a vida alheia, e trazendo o morto que já morreu e bota ali, sabe aquele cara que morreu assim, assim, e traz para a hora da refeição. Então a gente precisa ter vigilância mental. É uma hora importante. Porque os amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, estão fazendo o papel deles, estão tentando. Nós precisamos fazer o nosso papel. Precisamos fazer a nossa parte. Se queremos ter a perfeita harmonia da alma. Eu acho que eu vou, eu tinha mais umas coisas, mas eu vou passar. Isso aqui, tudo que eu estou passando, tem no livro Médico Jesus, tá? A gente não vai falar isso, mas eu vou terminar com isso aqui. Quando a doença chegar, e aí foi o que nós estudamos do livro Fonte Viva. Foi a primeira que a gente estudou, a gente leu essa mensagem. Quando a doença chegar, lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre, pensa o corpo físico, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. E há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Então, eu queria deixar só essa mensagem final, porque por mais que nós falemos em saúde integral, nós ainda não temos essa saúde, vamos consegui-la, estamos no caminho, estamos fazendo o nosso melhor, mas ainda temos dores do corpo, dores da alma, nós temos ainda muito caminho para andar. Mas já sabemos o roteiro, e aí vamos fazer o nosso melhor, com os nossos pensamentos harmonizados, para que a gente, quando a doença chegar, a gente agradeça a Deus a oportunidade, ao invés de reclamar, como temos feito até agora. Agradecendo a Deus a oportunidade, eu também agradeço a vocês a paciência, a permissão para eu estar aqui falando agora, e que Deus nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Muito obrigada.